Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Senhor, abramos os nossos corações para acolhermos esta Palavra que vem para nos orientar no caminho da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje é dia 4 de maio de 2024, sábado da quinta semana da Páscoa. Neste primeiro sábado do mês de maio, mês mariano, nós fazemos memória do Imaculado Coração da Virgem Maria. Assim, nós pedimos que ela, nossa Mãe, acolha no seu coração materno as nossas intenções e necessidades e que ela interceda por nós, para que vivamos cada vez mais unidos ao Sagrado Coração do seu Filho Jesus, que nós fizemos memória ontem, na primeira sexta-feira do mês. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o Evangelho próprio deste sábado que conclui a quinta semana da Páscoa. Evangelho que é segundo São João, capítulo 15, versículos 18 a 21. São João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e a partei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vossa. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal, orações e canções. Neste sábado, que conclui a quinta semana do tempo da Páscoa, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, que nos apresenta uma parte do discurso que nosso Senhor Jesus Cristo fez para os seus apóstolos após celebrar com eles a última ceia, o momento em que ele instituiu o sacramento da Eucaristia, sacramento do seu corpo e do seu sangue. E nesse trecho, nosso Senhor Jesus Cristo faz aos seus apóstolos e a nós uma alerta. Quando nos colocamos no seguimento de Jesus, podemos enfrentar perseguições e incompreensões. E Jesus nos alerta que podemos até mesmo ser odiados. E Jesus pede que nós continuemos firme no seguimento a Ele. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, não podemos nos esquecer que aquele que segue a Cristo, o católico, como nos lembrou São João Paulo II em um escrito de quando ele ainda era cardeal, deve ser no mundo um sinal de contradição. Nós fomos enviados por Cristo com a missão de ser luz em um mundo cada vez mais dominado pelas trevas. E nosso Senhor Jesus Cristo já tinha nos feito esse alerta quando lá no Evangelho de São Mateus Ele nos disse, Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz esse alerta e pede que nós estejamos atentos à sua proteção, que não nos desviemos do seguimento a Ele, não afastemos o seu serviço mesmo em meio às perseguições e ao ódio. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro neste tempo em que nós passamos por tantas incompreensões, por tantas dificuldades e Ele nos mostra o motivo. Eu vos escolhi e vos apartei do mundo. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, uma vez que optamos por responder ao convite de Jesus, uma vez que optamos por segui-lo, não podemos conformar as nossas vidas às estruturas do mundo que são contrárias ao Evangelho. Ou nós seguimos a Cristo e o Seu Evangelho e trilhamos o caminho da convenção a cada dia, ou nós seguimos aquilo que o mundo nos oferece e que é contrário ao caminho de salvação proposto por Jesus, nosso Senhor. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, seguir a Cristo, ser católico, é fazer a cada dia opção por Jesus e buscar nele a força necessária para vencer as contradições deste mundo, para superar as incompreensões, as perseguições e até mesmo o ódio. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, neste sábado da quinta semana do tempo da Páscoa, peçamos ao Senhor a força para testemunhá-lo. E peçamos ao Senhor que nós sejamos luz da Sua presença, sejamos sinal de salvação, em um mundo cada vez mais contraditório, em um mundo cada vez mais dominado pelas trevas. Vós sois a luz do mundo, nos disse Jesus. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, mas sim num lugar onde ela brilhe para todos. Assim também, brilhe as vossas obras diante do mundo. Que o Senhor nos sustente. E lembremos, Ele promete a salvação para todos aqueles que perseverarem. Foi isso que escreveu o apóstolo São Paulo, já no final da sua vida, na sua segunda carta a Timóteo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora resta-me a coroa da justiça, que o Senhor dará não somente a mim, mas a todos aqueles que perseverarem. O Senhor nos abençoe, seja a nossa força e a nossa consolação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.